Música Nefus, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon, com o Zé que estamos dando mais um vídeo aqui no canal pra vocês galera Diretamente aqui na série Arquemezozoic Redemption galera, é o seguinte Caraca, nossa casa foi invadida por Castor de novo Último vídeo, a gente domou o nosso Fire Itália Coleu aqui Que está show de boelas, show de boelas, a gente vai upar ele hoje Vamos ver se ele vai ser forte galera, é o seguinte A gente tem que aprender a cela dele Ah, Tiraculeu, o S Plus voltou? Voltou Ah, tinha dado problema no S Plus mesmo galera, eu tava certo Por mais que eu não jogasse fazia décadas, eu imaginei que tivesse dado problema e realmente deu problema Bom, a gente precisa fazer uma cela do Tiraculeu Ok, está na mão Oh, deixa eu sair daqui Oh, shit Abre o Sésamo, muito obrigado Beleza Beleza galera, desde já, já deixo o seu super... Travei? Que travada foi esta, my friend Beleza, meu jogo fez o favor de crashar Mas eu já estou de volta Não sei porque essa porcaria crashou Deixa eu botar aqui Eu tava vendo também, aproveitei pra olhar essa galera Tinha dado nome pro nosso fire, Tiraculeu E não deixaram o nome galera Então deixem nomes aí Para o próximo vídeo, beleza? A vantagem de você ter um Tiraculeu Oh Ah, tá Achei que você ia desrepresentar a ocasião ali, jovem Beleza Vamos lá, vamos ver se ele é fortão galera Ó Ó Eu gosto de Taraculeu porque ele escala tudo, mano A gente pode peitar qualquer coisa Não sei se escala essa árvore aqui, vamos ver Caraca, travou de novo Ah, mas agora voltou Nessa árvore aqui não escala não Beleza Vamos ver se a gente acha alguma outra escala aqui Alguma outra escala Alguma outra coisa pra gente escalar Mas o foco é upar também, né Eu vou lá onde é que tava aquele estego Olha, ele arranca bem legal até Colgamos o piteiro Aquele estego leva mil e cacetada Ele tava por aqui Ah, mas a gente já passou aqui da outra vez já Faz tanto tempo que eu gravei o vídeo, galera Foi adiantado Então com certeza ele não vai tá aqui Deixa eu só conferir esse estego aqui Só por garantia, né E aí, carne, beleza? Ó Tão tentando me tirar de cima do Taraculeu Se isso acontecer Vai dar ruim Carne Aí, obrigado Obrigado Obrigado, cara Você é muito forte Os bichos ainda tão ali Corre, corre, corre O estego tava aqui, galera Faz tanto tempo que a gente não grava E com certeza não vai tá O Deco já vai ter matado Dá um trackzinho de Poison Deixa eu passar o Serol nele 304 de Dano Toma Cara Queria entender Como que esse miserável Tava me batendo em cima do Taraculeu Ele tava me acertando, galera Totalmente Olha a nossa vida Se eu não corro, eu morro O coração tá batendo até mais forte aqui Desespero Tem que correr hard, vai Tem o que fazer Miserável do Bicho Tá me batendo em cima Só por garantia Vou logar de mim Ok Ah, parou a música Agora tá tudo certo Vamos lá Vem cá, Estegotes Vem cá, Estegotes Vem cá, Estegotes Vamos conversar, Estegotes Vai, Estego Vai, Estego Vamos ver se você vai aguentar, Estego Caraca, esse Estego tem vida Leva 160, Miserável do Bicho Vamos lá, vamos lá Só mais Eu acho que o Taracule tá chegando na gente Se tiver, é bom que a gente acerta as contas, cara E aí, cara Obrigado por morrer Deixa eu ir lá acertar as contas Com aquele Taraculeu Agora Agora aquilo não vai mais acontecer Cadê aquele Taraculeu Maluco Aqui, é você mesmo, irmão É você mesmo Que vai entrar na roda É você, compadre Falou, compadre Falou Já foi Eu preciso achar Rex E Ah, acho que Rex é o que dá mais XP, né, cara Tá muito difícil eu posso mexer nessa miséria aqui, hein Tá Tá cafuso Tá cafuso Deixa eu ver Olha essa tartaruga muito louca Ah, a gente pode ir no Covil também O problema é Até a gente chegar no Covil Tem que pegar um bicho voador pra gente ir pra lá Olha o tanto de Micro Rapper Sai correndo Ó, tem um Fire Stick aqui Vai que é aquele nosso lá Ah, é sim Leve 48 Ó, Rex Rex, Rex, Rex Vem cá, Rex Vem cá, Rex Vem cá, Rex Rex dá muito XP Level 56 Só não sei se level 56 dá muito XP Vem cá My friend Esse Rex ainda não tá com a TLC nova, galera Boa parte Na verdade, todos os bichos de mod Vai demorar um pouquinho pra sair da TLC nova Que é a atualização das novas aparências Eles vão ficar por um tempo nessa aparência aqui Até os desenvolvedores dos mods Atualizarem, eu acho Isso aconteceu com o Sabertuf Quando saiu o Sabertuf, galera Vai demorar um cadinho pra sair da TLC nos mods Ou seja, nossas séries modadas Ainda vai ficar com a aparência antiga Porém, os bichos normais Como O Rex normal, sem ser de mod Vai ser do Já vai ser do arco padrão Vai ser o da TLC Caraca E aí pergunta se eu seria imortal Segura a vida Não Ó, tem mais um Rex aqui na esquerda Tem mais outro Rex ali em cima Ok O menos Rex aqui tem O menos Rex a gente acha aqui pra encarar Que level que é você? Level 104 Já vai melhorar um pouquinho Já vai dar bem mais XP Apesar de que o ideal era O Arven O Arven dá bastante XP Será? Será que a gente mata aquele Rex que está ali em cima Será? Será? Estou na dúvida Beleza Eu levo dele a vida 13k de vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quanto que você arranca? Sei lá Sei que não está fácil não Não está fácil não A gente consegue matar Mas vai dar muito trabalho Ele vai deixar a gente na merda Caraca Vai lascar muita gente Pra falar a verdade Já está lascando Mas eu acredito na gente Eu acredito na gente Eu acredito na gente Só mais a gente Só mais a gente Só mais a gente Meu compadre Só mais a gente Respeita a minha história A gente precisa urgentemente Dar uma poção de HP Teoricamente falta um level Pra gente pegar o level 90 Que possivelmente faz poção De HP A menos que tenha poção de HP Que eu não estou lembrado Deixa eu ver Dino Cuddly Wake up Você quer acordar? Não, não É realmente Que eu tenha conhecimento Não temos Nada Que cor e vida A não ser a nossa remote use aqui 5k de vida, cara 5k de vida Será que a gente consegue matar o que Com 5k de vida? No remote de carne cozida Que a genera mais rápido Ah, não demora demais Não compensa não Tá Eu vou voltar pra casa E vou indo lá pro lado Dos wyverns E já volto Vamos lá Vamos lá Eu achei na praia Galera Olha o tigre roxo Mesmo Mesmo purple Cyber tough Será que esse bicho é forte? Caraca Que bonito, cara Forte não é, né Já deu pra perceber Mas Olha, tem várias aqui Que maneiro Sobe Sobe Isso aí, garoto Faça a sua função Que é escalar tudo Vai, vai, vai Isso aí, jovenzinho Isso aí Tem algum órgão pousada ali Pra ficar mais fácil Pra nós? Corre Acho que eu fiz merda Não, não fiz não Bom, aquilo por algum motivo Não bate legal na gente Vem cá, wyvern Pare de fugir de mim Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz É que eu vou ficar parado Aqui é travado na pedra Pra você, ó Travado Só dando dentado, ó Travado Só dando dentado E pior que tá acertando mesmo Nossa senhora O wyvern vai ter vida demais O problema de matar o wyvern Com o bicho terrestre Exatamente isso que tá acontecendo Uma porrada A cada 10 segundos Eu só quero ver O tantíssimo que ele vai dar Esse é o foco Da missão aqui 147 É pra dar bastante Quero ver quantos levels Ai, ai Esse raio dele Tá dando torpor, velho Deu uma acelerada A gente subir aqui 500 de vida Pode vir, pode vir Pode vir Ai, ai, ai Esse raio não Esse raio não Esse raio é sacanagem Esse raio aí Foge dos padrões Do taracoleu aqui Vem cá, cara Vem cá, cara Ai, meu Deus do céu Que esse raio seu aí Pô, tô errando Demais Ai, acertei uma Caraca, o bicho empolgou Aqui no raio, velho O bicho tá empolgado Vai valer a pena não, galera Certeza Provavelmente uma porrada a mais Ele cai Beleza 147 Ele tava com 9k e 600xp 9k e 30, quer dizer Vamos ver pra quanto que foi 19k, mano É, dá bastante, galera Mas é aquele negócio, né, mano O tempo que vai é Desgastante Extremamente desgastante, galera Infelizmente Se ela com a leva Vai ser um dos bichos Que a gente não vai conseguir Deixar a leva ao máximo Não, por enquanto, né, mano Eu peguei Eu peguei de leva? Opei Deixa eu ver se eu posso E a poção Blood mod Eita, miséria Ruim Aí ferrou, rapaz Dá pra summonar os bosses do Ark Não é Não é nada demais, não Não é pra curar a vida, não Realmente Aqui se a gente quiser curar a vida A gente vai ter que dar Infinite Stats Porque não tem outro jeito Tem um arvore aqui Cara, não é real Eu vou pra casa Eu cansei de te upar já, bicho Você é fortinho Mas sem a gente conseguir Upar rápido Não compensa, mano Na verdade A gente só vai conseguir Upar bicho voador rápido Porque os demais Sempre vai demorar escadinho Pô, galera É o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu super mega like Bolado Se você não foi esquecido Se inscreva, galerinha Ao menos Ao menos Ao menos Ele é muito bom Contra Bicho terrestre Dá aqui um exemplo Aqui A gente tá enfrentando Os bichinhos aqui Padrãozinho Boladão E Tô sendo dopado Tô sendo dopado Tá demorando Pra matar esses bichos aí E o torpão tá subindo Pera aí Para de bater no bronto aí No bronto não No bronto não É no mim aqui, tio É no mim aqui, tio Para de bater no bronto Vocês aí, gente Que isso O que o bronto fez pra vocês Então, galera É assim Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve Deixa o nome Taraculeu Nos comentários Valeu Falou É nóis Tchau